As histórias para mim são sempre emocionantes, mas a materialização dessas histórias com os números com certeza, a nossa contribuição para o PIB, a contribuição para a geração de empregos e saber que para muitos dos criadores o YouTube é a principal fonte de receita, ou seja, a gente vem carregada de uma responsabilidade bastante grande de fazer esse ecossistema florescer de uma forma sustentável e saudável. Hoje as pessoas colocam como ganhar dinheiro no YouTube, como é que você destacaria, o que você recomendaria para as pessoas que estão querendo investir em canal no YouTube? Bom, eu acho que o que tem em comum em todas essas histórias são ligadas a algo que é o propósito delas, a gente vê muita autenticidade, muita verdade no que eles querem comunicar, Então, para mim, acho que esse é o fundamental e claramente a gente tem disponível aí nos nossos canais do YouTube Brasil muitas dicas e técnicas, melhores práticas de características importantes que esses canais precisam ter de acordo com seus objetivos. Você está trazendo aí o Chico Museu como experiência invitosa do YouTube, o que te chama a atenção? Há muita coisa ali, primeiro que quando a gente vê o resultado final dele, ele tem mais de 1.6 milhões, que eu diria, de fãs ou engajados com as ações sociais, com a transformação que ele faz e ali é um case incrível de impacto social colado com o negócio, que deveria ser uma referência aí para canais de diversos estados, diversos segmentos, um baita de um case maravilhoso para todos nós. Como é que a plataforma está trabalhando para evitar a desinformação e essa questão de ser um espaço mais plural? Bom, primeiro, a gente existe aí ao longo de quase duas décadas, mas tem algo que a gente nunca mudou, foi a nossa missão. Então, a nossa missão, ela é manter um ambiente rural, acessível e democrático, que a gente possa dar voz a todo mundo e é por isso que hoje a gente vê essa representatividade tão grande, tão importante como o que a gente apresentou no evento. E a gente tem uma série de iniciativas, responsabilidade, é uma palavra transversal a todas as nossas ações, seja para produto, seja no fomento de conteúdo de qualidade, a gente apresentou aqui casos, inclusive, de jornalismo, para o fomento de conteúdos de informações confiáveis dentro da plataforma e a gente atua aí numa área bastante forte, que são os três Fs, que é o R de remoção de conteúdo que viola as nossas diretrizes da comunidade, também a recomendação de fontes confiáveis, ou seja, a gente está sempre fomentando esse ecossistema e ao mesmo tempo que a gente ressalta esses criadores que chegam nessa barra de qualidade, que podem fazer parte do nosso programa de parcerias de monitoração. O que você recomendaria para finalizar? O que você recomendaria para uma pessoa hoje que está querendo abrir, é tímido, tem medo, o que você recomendaria para essa pessoa? Para você se basear nessas referências inspiradoras que a gente teve hoje, tem criadores que nasceram aí super stars e tiveram outros que aprenderam a lidar com as suas habilidades, então é só, hoje o nosso relatório traz aí casos maravilhosos, e é isso, comecem com eles, com certeza a gente tem aí uma jornada bastante grande para todos os tipos de conteúdo que cada um queira fazer. Você é fundamental para incluir o YouTube na transmissão de futebol, nesse novo formato, essa experiência é exitosa, agora qual é o próximo passo? Essa é uma evolução, nada nasceu da noite para o dia, então foi uma construção bastante grande para que a gente pudesse chegar num lugar onde a gente abrigasse tanta audiência, tantos fãs dos clubes, dos jogos ao mesmo tempo. E com certeza essa é só mais uma evolução que a gente está tendo com o esporte, mas fora do esporte também, são vários segmentos como a música, como o gaming, como o jornalismo, como a educação, então a gente quer provocar esse ecossistema como um todo em diferentes áreas. A realização de um trabalho de um ano inteiro, que a gente traz nesse coração do que é o YouTube. E o melhor do que eu, inclusive, falando, a gente vai ter a oportunidade de ouvir essas histórias que compõem décadas, na verdade, quase duas décadas, no YouTube, e aqui no Brasil, 15 anos, com o nosso programa de parcerias mais estabelecido, para que a gente pudesse ter um ecossistema muito mais sustentável e saudável para todo mundo, para todo esse ecossistema, que é, no final, como a gente funciona. E é interessante a gente ver essa evolução, a gente vai contar, para tirar um pouco mais de por que que isso acontece. No final, o YouTube, ele sai ali de uma plataforma que nasceu em 2005, com um vídeo que tinha alguns segundos, e foi evoluindo, tem uma evolução gigantesca de, chegando hoje, ser uma plataforma realmente multifonente, porque é como a gente acredita que seja essa economia criativa, você possa oferecer um espaço muito amplo, muito diverso, tanto para quem cria conteúdo, para quem consome. E aí, no final, quando eu converso com os criadores, eu digo para eles que eles não têm canais no YouTube, eles constroem negócios. E essa é a grande mudança que eu acredito, e que traz tanto orgulho para a gente no dia de hoje, é poder cristalizar essas histórias através do grande negócio que o YouTube se tornou. E a gente consegue comprovar aqui com os números, com a pesquisa que vocês vão ver, e vão ter acesso com mais profundidade, que é a plataforma que mais entrega as oportunidades de geração de renda para esse ecossistema. Vou falar aqui, três grandes números que chamam muito a atenção e que trazem essa grandiosidade. Um é a contribuição para o PIB brasileiro, a gente está falando de mais de 4,5 bilhões para o PIB brasileiro de 2022, com mais de 140 mil empregos gerados, é o equivalente a tempo integral. A gente tem uma infinidade, centenas de milhares, um coletivo gigantesco de milhares de criadores no Brasil. O Brasil é um dos maiores países para o YouTube no mundo. E tem um outro número que me chama muito, muito a atenção, que é 4 em cada 10 criadores que ganham dinheiro para o YouTube, declaram que o YouTube é a principal fonte de receita para isso. E isso é essencial quando a gente acredita realmente em uma plataforma onde o ecossistema inteiro tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar o negócio, as empresas, a gente vê isso com os criadores, com os artistas, com os produtores, com as empresas de mídia e com o país. Então a gente vai ouvir mais sobre isso daqui a pouquinho.